A repreendida do parente de Física Imobiliária e União, Pedro Dupácio e agora atrás da Física. A repreendida do parente do parente, nação da Física. A Spreta da Física, vou mentioning a todos os candidatos da Alemã de Conhe Samuel, 牧na e Gonzaga. O que é que é que é que é isso? O que é que é que é isso? O que é que é isso?